Oi, minha gente! E aí, minha gente? Mesmo vídeo, mesma roupa, né? Mesmo na mesma hora, praticamente. Tudo bem com vocês também, né? Mais um vídeo aqui no canal. Essa é a parte 2 da casa, do tour da casa, que tanto vocês tinham esperado. Sim, tá. Muita coisa mudou. Mudaram, dentro de casa principalmente, né, Preto? Dentro de casa, que é a parte que a gente mais mexeu pra gente poder ter mais conforto, né, Preto? A gente se orientou mais dentro de casa pra gente ter o máximo de conforto possível, né, gente? Sim. Então, bora lá. Agora, bora pro tour agora, de dentro da casa da casa. Porque lá fora, vocês já viram no vídeo anterior, na parte 1. Agora, vamos ver a parte 2 da casa. Bora, Preto. Vai começar aí. As cortinas, a gente comprou também. Compramos as cortinas novas. As cortinas e os lugares, e também o suporte, né, de colocar a cortina, a gente mudou todos. Colocou todos zero bala. Foi, porque eram outros bem feios. Essa parede aqui, ainda faltou fazer um esquema nela ainda. Mudar a resina, né, pra que ela fica mais viva, mas que chama mais atenção, né? As paredes também ainda temos que fazer, né, Preta? É, a gente quer mudar em breve já. É, a gente quer pintar essas paredes, deixar tudo tranquilo. Gente, aqui era só um bico de luz descendo um fio com a lâmpada. Agora nós temos esse bico de luz. Gente, o luz é lindo. Acho que eu nem mostrei nunca. Maravilhoso o luz. Olha que lindo. Olha, estamos pra gente morar dentro. É, que é bonito, viu, bicho. E ele é grande, né, Preta? Grandíssimo. Ele é grande. Na sala não teve nada de mudança, né? Só nossos troços mesmo, ó. Aqui, a gente colocou a cortina, que era só a porta, né? A gente tem planos com o futuro aqui também. Tem, eu já falei pra vocês. Isso aqui vai ser o quartinho da Bela. Essa porta, isso aqui, ó, vai fechar. Aqui já é aberto. Aqui, né, vamos abrir também pro corredor e vai dar direto. Ainda é o mesmo plano. Aí o que acontece? Aqui, pra não ficar sem nada, porque nessa casa a gente ficou sem troço, né? Ficamos sem imóveis nessa casa, porque é muito grande. Aí a gente fez nosso escritório aqui. Coloquei algumas coisas da Bela ali, ó, do lado. E ali no fundo, é o quê, Preta? Ali a gente vai fazer o closet da Bela. É, aqui no futuro vai ser o closet da Bela. Mas não é só no futuro, não. Agora já tá sendo o closet dela. No presente, né? No presente. O que eu pude colocar aqui dela, eu coloquei, ó, aqui dentro tem a conta dela. Ali é tudo roupa de cão, gente. Não é só essas coisas. Ó, as coisas dela, as estilos dela, tudo pendurado aqui. E o guarda-roupa dela tá nesse estado, gente, de coisa. Mas as coisinhas dela tão tudo aqui, tá meio bagunçado. Mas é porque, por enquanto, como ele não tem muita parte de lera, o guarda-roupa tá quebrado, Ainda tem muita coisa pra ir pro lugar, né? É, ó, o teto aqui, né, vai mudar no futuro também. A gente quer fechar aqui pra fazer o closetzinho dela bonitinho, igual o meu, bem arrumado, entendeu? A janela, eu já coloco uma peciana do outro lado, que é pra não ver, né? No caso, ela se trocando aqui. Enfim, pra ficar mais bonitinho lá a cozinha. Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui a parte do corredor, né, Preta? Liga aí as luzes. O banheiro aqui não mudou quase nada, né? A única coisa que a gente mudou aqui foi a porta, colocando porta nova e tal. Mas a gente pretende, né? Preta arrumar esse banheiro. Sim. Você diz que lá no fundo tem... É... Logo mais. Pelo selenato, né? Porque a gente quer colocar todo esse banheiro, porque não mudou nada, continua a mesma coisa, ó. Só tá limpinho, lavadinho, né, que eu lavei. Nem usa o Will Kid, de vez em quando usa ele, mas é raro, gente, esse banheiro. Geralmente ele fica aqui quase... Quase, é, é mais pra visita mesmo, né, ele. A gente mesmo não tá usando, por isso que eu quero arrumar ele pra visita. Agora veio, chegou a hora de a gente mostrar esse corredor. Gente, quem lembra desse corredor? Era um verdadeiro filme de terror. Era muito feio esse corredor. Era muito feio, ó. Olha como ficou, gente. Olha como ficou, ó. Perfeito o corredor. Mudamos o piso dele. Olha que lindo, gente. Mudamos também as... O pico de luz. Colocamos o patro. Colocamos o patro. Deixa eu ver pra vocês verem direitinho. É. Acho que dá, né? Dá não, né? Mas enfim, eu vou mostrar o quadro. Colocamos o nosso quadro aqui. Colocamos o nosso quadro. O casamento também. Ele tá todo... As paredes tá toda... Massa corrida, né, Prêmio? Massa corrida. Deu muito trabalho. Gente, isso aqui deu tanto trabalho pra nós. Mas que vocês não imaginam. A gente pagou a duas pessoas, não foi? Duas pessoas, foi. Esse corredor. Mas tudo bem. No fim deu tudo certo. O piso também, né? Nós trocamos o piso. Trocamos todo o piso. Olha como ficou lindo. Ficou muito. Agora, simbora. Vamos lá pra o quarto. Tcharam! Eu já quero mostrar o lustre que nós fobamos no nosso quarto também, ó. Lindo também. Perfeito. É igualzinho da sala. Porém, menor. E as luzes é... Amarelo. É quente, né? É quente. É, as luzes é quente. Olha que lindo, gente, esse lustre. A iluminação da casa, a gente botou furando, né? Me já cuidamos em deixar tudo bonitinho, gente. Porque era uma coisa que a gente necessitava muito por causa das gravações, dos vídeos, né? Sempre que a gente ia morar em casa, as casas eram tudo escuras, né? Aí nós tínhamos... Olha, era uma peleja. Aí a gente... Não, vamos logo arrumar a iluminação de toda a casa. Sim, e arrumamos, né, filha? É. Olha... E esse é o meu quarto, parece uma casa, né? Parece. Gente, a gente já morou em casa desse tamanho aqui, ó. Sala, cozinha, nem sala tinha, né? Sala, cozinha e banheiro. Nesse também a gente já morou em casa. Então, tipo assim, nosso quarto tá uma coisa surreal. O Will falou, não tá nem perdendo pra quarto de hotel. Eu falei, tá não, viu, meu amor? Tá mesmo, não. Tá lindo demais. O quarto foi todo passado, mostra a corrida. Foi todo pintado bonitinho, ó. Ó, o teto. Não foi preto? O teto, sim. A gente tava dormindo no chão. Colocamos, ó. Pessiana. Pessiana. Nas duas janelas, colocamos pessiana. Essa janela aqui eu ainda vou pintar, né? Porque é a parte de dentro. É, a parte de dentro, como eu falei pra vocês. Porque essa janela, a qualidade dela é excelente. É boa. É muito boa. Não é porcaria, não. É, não. É coisa boa. Coisa boa. Então, tem que aproveitar. Aí, mudamos todo o piso, compramos uma cama bem baratinha, gente. Porque, assim, a cama que eu queria era a queen. E a gente não tava com condição. A gente tava gastando demais na obra da casa. Não tava com condição de comprar uma cama queen. Porque é muito mais caro. E eu falei, preta, vamos comprar uma normal mesmo. A gente já tem um colchão. Nós comprou só a cama mesmo, sabe? Paguei meio baratinho. Provisora. Provisora. Aí, me falou, vamos comprar uma dessa. Porque quando a gente for comprar a queen, essa a gente coloca no quarto da bela. Eu falei, opa. Boa ideia. Adorei. Aí, pronto. A gente comprou. Graças a Deus, nós estamos com a caminha. A coisa mais linda é a nossa cabeceira. Essas coisas aqui. É tudo do casamento que eu ganhei. Essa colcha. Essa outra que tá aí embaixo do seu cinza também. Olha que lindo. Aí, coloquei ali a mesinha, né? Pra dar um charmezinho. Porque o quarto é muito grande. Senão fica sem nada, gente. Aí, nessa parede aqui, no futuro, vamos colocar o quê? Preto? O nosso painel. Quero colocar um painel. Que bonito aqui, gente. A porta também a gente trocou. Troquei lá a porta. Olha que bonitinha a porta por dentro, né? Toda novinha. Falta só dar uma limpadinha ali. Já tem aos poucos. Que é muita coisa pra organizar. Pronto. Aí, daqui, ó. Já vamos pra cá, pra um closet, né, gente? Porque vocês não viram um closet ainda aqui no canal. Vou mostrar pra vocês também o closet. Ali no fundo já é o nosso banheiro. Que tá quase todo finalizado. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o banheiro. Que acontece, gente. Tem muita coisa pra mostrar. Colocamos também o lustre bem bonito ali, ó. Lustre, é... Tipo dourado. Ele é dourado. Pra combinar com todo o piso também do banheiro. Aí, aqui, gente, trocamos, ó. Colocamos tudo. Deixa eu mostrar pra vocês dão. Ó, gente. De dar descarga, ele aperta assim, ó. Foi um sacrifício pra comprar essa aqui. Mas conseguimos comprar dourado. Porque eu quero puxar essa coisinha pro dourado. Como o banheiro ainda não tem box, né, gente? Então, não tem box aí no banheiro. Mas eu comprei também as partilheirinhas douradas. Pra não ficar mais puxado pro dourado. Comprei também... Compramos também esse aqui, ó. De legal chuveiro. Dourado, né? No futuro eu quero trocar meu chuveiro também. Quero que ele seja branquinho com dourado. O teto do banheiro. Olha como ficou lindo, gente. Ficou todo finalizado com gesso ali. Ficou maravilhoso. Eu adoro. Essa parte aqui, ó. Que vocês estão vendo. A gente também vai comprar. Igual esse aqui, douradinho. Onde colocar toalha ficou dourado. O que eu comprei? O que eu comprei? Eita, peraí. Ficou dourado. Nesse aqui. Aí todos os detalhezinhos nós estamos colocando... Dourado. Dourado, né, Preto? O que falta ainda é a pia, gente. Do banheiro. Ainda falta a bancada. Falta a bancada com o espelho. Que a gente vai colocar. Que não colocamos. Mas olha o vitrozinho que nós mostramos lá no túto da casa 1. Sai aqui. Como ficou bonita? Mostrei. Ficou lindo, gente. Tudo bem. Aí pronto. Aí a porta também, ó. É nova, trocamos. Gente, olha o tamanho desse banheiro. Eu vou vir aqui na ponta do banheiro. Para vocês verem como o banheiro é grande. O Lúcio também te trocou. Foi, eu falei no começo do vídeo. Eu falei para o Lúcio. Toda vez que eu estou tomando banheiro aqui nesse banheiro, eu tenho a sensação que eu estou tomando banheiro dentro do quarto. É. Porque como não tem box, gente. Aí parece que ele está tomando banheiro dentro do quarto. Está livre, sabe? Pelada, livre. Dentro do quarto. Porque ele é muito grande o banheiro. É bem grande mesmo o banheiro. Mas está quase todo finalizado e acabado. Agora eu vou mostrar para vocês o meu closet. O nosso closet, né, Fred? Porque não é só meu. É do... Nossa, do casal. Colocamos um lustre. Coisa mais linda. Eu acho que eu mostrei no outro vídeo. Eu mostrei. Eu mostrei. Eu mostrei como que ele está agora, né? Já finalizado com as roupas, ó. Mas ficou lindo esse lustre. Todo mundo comenta desse lustre. Eu tenho feito esse lustre. Acho que foi o que mais o pessoal gostou. Foi? Não é engraçado. Todos nós acham lindo, 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 lindo. Mas esse aqui, o povo dizia... Ai, que lustre lindo. Todo mundo gosta mais desse. Aí, para o jeito, esse espelho é o que eu tinha. Colocamos ele aqui. Por sorte, ele coube. Não foi preto nessas partes que vai ser o espelho. Mas no futuro, não será esse espelho. Será outro espelho. Eu quero um espelho com as bordinhas douradas. Mas ficou bem legal isso daí. Ficou. Por enquanto, no improviso, dá para a gente ir levando, né? Ali em cima, eu coloquei algumas bolsas minhas, ó. Ó, as bolsas. Aqui ficou o lado das minhas roupas, gente. Ó, tudo roupa minha. Ainda estou me organizando, gente. Está aqui nesse close, né? Preto, é muita coisa para organizar. A gente tem que ter paciência. E muito dinheiro também. Desse lado, ficou só a de Will, ó. Ali em cima, é só roupa de Will. Aí aqui é roupa minha. Algumas coisas minhas. E aí eu comprei a mesinha também. Eu comprei a mesinha, gente. Ó, para ficar a mesinha do meu. Para se arrumar, né? Se maquiar. Aí coloquei algumas coisinhas minhas. Perfume. Aí, por enquanto, eu coloquei esse puff. Mas quero comprar outro puff em breve. Aqui do lado, gente. Eu quero colocar umas partilheiras também. Para aproveitar mais esse espaço também. E é isso, gente. O close, vocês não tem muita coisa mudou. O que mudou foi só que eu comprei a mesinha, né? E também, é, coloquei as roupas no... No devido lugar, né? É, no devido lugar. Agora sim, todas as nossas roupas estão aqui. A minha, a deuda, não está mais espalhada. Igual ficava lá no muro, sabe? Lá naquele quartinho. Ficava todas as nossas roupas lá dentro do saco, gente. Era muito complicado para achar uma roupa para... Bora lá para a cozinha, mamu. Para vestir. Pô, pô. Saindo do quarto aqui, né? Agora vamos, ó lá. Para a cozinha. Para a cozinha. Que não mudou... Muita coisa. É. Mas compramos esse luxo também, que é lindo. A casa é cheia de luxo. A casa é cheia de luxo. Esse luxo é a coisa mais linda do mundo. Esse é um dos mais... Eu acho que é o mais lindo, né? É, ele chama muita atenção, esse luxo. Mas aí, o que acontece? O povo não dá muito embalto para ele, eu acho. Porque ele não tem mesa. Porque ele não tem mesa, gente. Não tem mesa, ó. O quadro que nós compramos lá em Nossa Senhora aparecido, eu coloquei ali. E a gente está com essa mesinha... Como a gente comprar a mesa ainda? A gente está com essa mesinha de plástico provisório, improvisado. Colocamos aqui em plástico. Como era aquela? A minha era uma... É uma janela. É uma janela morfeia. É a janela. É a janela. É a janela da janela melhorada. A janela lá dos luzes da Bela. Fiz bastante coisa aqui. Já fiz mesmo. Aí, gente... E coloquei a putinha. No futuro, se Deus quiser, eu vou comprar uma mesa bem bonita, bem chique para voltar aqui. A televisão ficou aqui, ó. Porque é muito legal para uma televisão na cozinha, né? Muito bom. Mano, é muito bom. Imagina quando tiver a mesa, né, gente? Imagina quando tiver a mesa, a gente sentar para assistir a televisão aqui, comendo, sabe? Muito legal. É que na cozinha não mudou nada, gente. Só instalamos os móveis, né? É, isso aqui já... Colocamos também a Peciana aqui, né, Prec? A Peciana... A Peciana... A Peciana entrou o trailer de São Paulo. Já era da outra casa, já era a nossa Peciana. Coloquei, tive que colocar, gente. O pano ali na pia, porque ali, como eu estou com essa parte do armário, é muito pouco para guardar as minhas coisas, né? Então, eu tive que colocar para guardar a baguncinha ali dentro, né, Prec? A cozinha enorme, né, Prec? Também, para gravar, né? Colocamos também o suporte para colocar o fogão. Para colocar o fogão, ó. E está assim. Vamos colocar uma bancadinha aqui, né, Prec? É, no futuro. Isso. Nós vamos estar organizando, né? Porque, gente, é coisa demais. Deixa eu abrir aqui que está ficando escuro. Mas aí também é o tamanho dessa cozinha. É enorme. Não dá para jogar bola, né? Dá mesmo. Está faltando a minha mesa só, né, Prec? Está faltando a minha mesa. Mas é isso, gente. Acho que o tour foi esse, né, Prec? Aqui não mudou muita coisa. No futuro, eu quero mudar. Nessa cozinha. Olha só o que eu quero mudar. Vou contar para vocês, né, Prec? Vamos mudar todos os ajuleiros. Todo o piso. Todo o piso. O piso também eu quero mudar. Apesar de deixar bonito. Só que esse piso... Não, eu não quero mudar. É muito ruim, gente. Para limpar... Para ele ficar limpo, você tem que lavar. É. Só lavando. Você... Pega sujeira muito fácil. Pega sujeira muito fácil. E a cor... A cor é escura, mas... Eu não sei se é o modelo dele, entendeu? Mas, enfim... Esse revestimento todinho eu quero mudar da cozinha. Eu quero mudar para... No futuro, né? E aí, gente. Eu quero fazer um planejado aqui também na minha cozinha. Um armário planejado. Quero fazer um planejado. Porque esse armáriozinho aqui, não. Não sei se eu quero... Perdido. Né, Prec? É. Aí eu penso em fazer todo um planejado aqui. Até ali, mais ou menos. Perto do quadro. E aqui também... Eu já falei até para o Will. Não foi Prec? Foi. Essa parte aqui, gente. O que eu penso em fazer? Abrir uma porta aqui. Fechar ali no corredor. E aqui vai ser uma dispensa. Nos meus sonhos é ter uma dispensa. É. Não tem necessidade de um corredor tão grande. É. Não tem necessidade de um corredor tão grande. Eu falei para o Will. Aí eu falei. Prec, então... Se você quiser mesmo, dá para a gente fechar aqui com... Sempre fecha com dry-on. Dry-on. E só quebra a parede lá. É. Entendeu? Não precisa ser muita coisa. Não vai precisar de muita coisa. Né, Prec? Aí essa parte aqui... O corredor vai finalizar aqui na porta. E ali, ó. Esse pedacinho ali, ó. Vai ser uma dispensa. Então imagina, gente. Uma dispensa aqui. Perfeita, né? Gente, é muita coisa para mostrar para vocês. É muita coisa que a gente quer mudar. Mas é no futuro. É aos poucos, né? Como eu fui falando para vocês. É o que eu vou pensando. A gente mudar. Tem muitas outras coisas também que eu quero mudar na casa. Mas enfim, gente. A gente chega lá, né? Chega lá, né? Chega lá, né? Como é nosso, a gente pode fazer o que quiser. Pode derrubar. Pode levantar. Pode derrubar de novo. Enfim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Do tour da casa. Eu tenho certeza que vocês estavam muito na expectativa. Carla, cadê o tour da casa? Carla, quer mostrar mais a casa? Gente, eu não consigo mostrar mais a casa no Instagram, como vocês pedem. Porque lá é a minha ferramenta de trabalho. Então eu trabalho muito no Instagram. Eu não consigo postar outras coisas. Mas eu prometo. De vez em quando eu venho aqui postar um vídeo para vocês, não vou sumir. Eu até leio um comentário da minha e falo. Carla, pelo amor de Deus, eu não some. Gente, eu não vou sumir. Sempre vou trazendo um vídeo aqui para vocês, tá, gente? Porque como a minha vida é corrida, aí fica mais complicado. A gente estava com obra. Então imagina, eu passei uma semana fazendo faxina todos os dias nessa casa. Todo dia eu pegava um cômodo para limpar bem direitinho. Para poder vir aqui e fazer o tour da casa para vocês. Porque não é fácil eu sozinha para limpar. Essa casa é grande, tá? Imagina, gente. É muito difícil. Tem vídeo de eu sentar assim e chorar no chão. Porque eu queria terminar, mas não tinha mais força, mais coragem, cansada. Mas enfim, gente. Se vocês quiserem também, que eu estava querendo trazer aqui para o canal. É vídeo de rotina, vídeo de faxina, de limpeza que vocês amam. Também vou tentar trazer e estar aqui para vocês. Mas para mim trazer esses vídeos, eu tenho que fazer o tour da casa para vocês conhecerem como que ela está hoje, como que ela está agora, né, gente? Para vocês verem a casa, como que ela está. E aí depois eu venho com os vídeos aleatórios para vocês acompanhar a nossa rotina aqui, tá? Bom, então é isso. Beijo. Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito desse vídeo. Deixa o like em vocês. Deixa o comentário também, que é muito importante para nós, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!